Deixe em nome e idade para a corrente de reza e benzedura todos os dias às 18 horas. Benzedura poderosa contra quebranto, inveja e mal-olhado. Com humildade reconhecemos a interconexão de todas as coisas, da terra aos céus, e nos curvamos perante a grandeza do universo. Cada elemento que invocamos nesta benzedura carrega consigo a memória ancestral de nossos antepassados, que nos ensinaram a honrar a terra e a divindade. Eu te benzo. Com as árvores testemunhas silenciosas do tempo, pedimos força e resiliência. Assim como suas raízes permanecem firmes na terra, que também encontremos a estabilidade para enfrentar as tempestades da vida. Eu te benzo. Com o fogo, que representa a purificação e a transformação, buscamos a chama da sabedoria interior. Queimar nossas dúvidas e medos nos permitirá emergir renovados, como a fênix que ressurge das cinzas. Eu te benzo. Com o ar que respiramos, buscamos clareza mental e inspiração divina. Assim como o vento dispersa as nuvens escuras que nossas mentes se tornem límpidas e receptivas à orientação celestial. Eu te benzo. Com a terra sob nossos pés, celebramos a solidez e a fertilidade. Que nossa jornada seja enraizada na terra para podermos crescer e prosperar, assim como as árvores frondosas que nos cercam. Eu te benzo. Com a água que flui, buscamos a fluidez e a cura emocional. Que as águas tranquilas nos lavem de mágoas passadas, restaurando nossa alma como um rio que renova sua correnteza. Quebranto, inveja e mal-olhado, malefícios que às vezes nos atingem. Eu os afasto com o poder da fé e da proteção divina. Eu te benzo. Que nenhum olhar malicioso, nenhuma intenção negativa tenha poder sobre nós. Que a luz que nos envolve seja uma barreira intransponível contra todo mal. Que as bênçãos que invocamos nesta benzedura se estendam como um escudo protetor ao nosso redor, mantendo-nos a salvo de influências negativas. Eu te benzo. Que a harmonia, a paz e a alegria sejam nossas companheiras constantes e que o amor divino nos guie em todos os momentos de nossa jornada. Com humildade reconhecemos a interconexão de todas as coisas, da terra aos céus, e nos curvamos perante a grandeza do universo. Cada elemento que invocamos nesta benzedura carrega consigo a memória ancestral de nossos antepassados, que nos ensinaram a honrar a terra e a divindade. Eu te benzo. Com as árvores, testemunhas silenciosas do tempo, pedimos força e resiliência. Assim como suas raízes permanecem firmes na terra, que também encontremos a estabilidade para enfrentar as tempestades da vida. Eu te benzo. Com o fogo que representa a purificação e a transformação, buscamos a chama da sabedoria interior. Queimar nossas dúvidas e medos nos permitirá emergir renovados. Eu te benzo. Com o ar que respiramos, buscamos clareza mental e inspiração divina. Assim como o vento dispersa as nuvens escuras, que nossas mentes se tornem límpidas e receptivas à orientação celestial. Eu te benzo. Com a terra sob nossos pés, celebramos a solidez e a fertilidade. Que nossa jornada seja enraizada na terra, para podermos crescer e prosperar, assim como as árvores frondosas que nos cercam. Eu te benzo. Com a água que flui, buscamos a fluidez e a cura emocional. Que as águas tranquilas nos lavem de mágoas passadas, restaurando nossa alma como um rio que renova sua correnteza. Quebranto, inveja e mal-olhado, malefícios que às vezes nos atingem. Eu os afasto com o poder da fé e da proteção divina. Eu te benzo. Que nenhum olhar malicioso, nenhuma intenção negativa tenha poder sobre nós. Que a luz que nos envolve seja uma barreira intransponível contra todo o mal. Eu te benzo. Com a bênção de São Jorge, valente guerreiro da fé, invocamos sua espada e sua coragem para nos proteger. Que ele esteja ao nosso lado, enfrentando e vencendo todos os desafios que se apresentam em nosso caminho. Eu te benzo. Com a intercessão da Virgem Maria, Mãe amorosa e protetora, pedimos que seu manto nos cubra, nos guardando como um refúgio. Que seu amor maternal nos envolva, trazendo conforto e paz em momentos de dificuldade. Que a harmonia, a paz e a alegria sejam nossas companheiras constantes. E que o amor divino nos guie em todos os momentos de nossa jornada. Que as bênçãos que invocamos nesta benzedura se estendam como um escudo protetor ao nosso redor, mantendo-nos a salvo de influências negativas. Com humildade reconhecemos a interconexão de todas as coisas, da terra aos céus, e nos curvamos perante a grandeza do universo. Cada elemento que invocamos nesta benzedura carrega consigo a memória ancestral de nossos antepassados, que nos ensinaram a honrar a terra e a divindade. Eu te benzo. Com as árvores testemunhas silenciosas do tempo, pedimos força e resiliência. Assim como suas raízes permanecem firmes na terra, que também encontremos a estabilidade para enfrentar as tempestades da vida. Eu te benzo. Com o fogo, que representa a purificação e a transformação, buscamos a chama da sabedoria interior. Queimar nossas dúvidas e medos nos permitirá emergir renovados, como a fênix que ressurge das cinzas. Eu te benzo. Com o ar que respiramos, buscamos clareza mental e inspiração divina. Assim como o vento dispersa as nuvens escuras que nossas mentes se tornem límpidas e receptivas à orientação celestial. Eu te benzo. Com a terra sob nossos pés, celebramos a solidez e a fertilidade. Que nossa jornada seja enraizada na terra para podermos crescer e prosperar, assim como as árvores frondosas que nos cercam. E eu te benzo. Com a água que flui, buscamos a fluidez e a cura emocional. Que as águas tranquilas nos lavem de mágoas passadas, restaurando nossa alma como um rio que renova sua correnteza, quebranto, inveja e mal-olhado, malefícios que às vezes nos atingem. Eu os afasto com o poder da fé e da proteção divina. Eu te benzo. Que nenhum olhar malicioso, nenhuma intenção negativa tenha poder sobre nós. Que a luz que nos envolve seja uma barreira intransponível contra todo o mal. Que as bênçãos que invocamos nesta benzedura se estendam como um escudo protetor ao nosso redor, mantendo-nos a salvo de influências negativas. Eu te benzo. Que a harmonia, a paz e a alegria sejam nossas companheiras constantes e que o amor divino nos guie em todos os momentos de nossa jornada. Com humildade reconhecemos a interconexão de todas as coisas, da terra aos céus, e nos curvamos perante a grandeza do universo. Cada elemento que invocamos nesta benzedura carrega consigo a memória ancestral de nossos antepassados, que nos ensinaram a honrar a terra e a divindade. Eu te benzo. Com as árvores, testemunhas silenciosas do tempo, pedimos força e resiliência. Assim como suas raízes permanecem firmes na terra, que também encontremos a estabilidade para enfrentar as tempestades da vida. Eu te benzo. Com o fogo, que representa a purificação e a transformação, buscamos a chama da sabedoria interior. Queimar nossas dúvidas e medos nos permitirá emergir renovados. Eu te benzo. Com o ar que respiramos, buscamos clareza mental e inspiração divina. Assim como o vento dispersa as nuvens escuras, que nossas mentes se tornem límpidas e receptivas à orientação celestial. Eu te benzo. Com a terra sob nossos pés, celebramos a solidez e a fertilidade. Que nossa jornada seja enraizada na terra para podermos crescer e prosperar, assim como as árvores frondosas que nos cercam. Eu te benzo. Com a água que flui, buscamos a fluidez e a cura emocional. Que as águas tranquilas nos lavem de mágoas passadas, restaurando nossa alma como um rio que renova sua correnteza. Quebranto, inveja e mal-olhado, malefícios que às vezes nos atingem. Eu os afasto com o poder da fé e da proteção divina. Eu te benzo. Que nenhum olhar malicioso, nenhuma intenção negativa tenha poder sobre nós. Que a luz que nos envolve seja uma barreira intransponível contra todo o mal. Eu te benzo. Com a bênção de São Jorge, valente guerreiro da fé, invocamos sua espada e sua coragem para nos proteger. Que ele esteja ao nosso lado, enfrentando e vencendo todos os desafios que se apresentam em nosso caminho. Eu te benzo. Com a intercessão da Virgem Maria, Mãe amorosa e protetora, pedimos que seu manto nos cubra, nos guardando como um refúgio. Que seu amor maternal nos envolva, trazendo conforto e paz em momentos de dificuldade. Que a harmonia, a paz e a alegria sejam nossas companheiras constantes. E que o amor divino nos guie em todos os momentos de nossa jornada. Que as bênçãos que invocamos nesta benzedura se estendam como um escudo protetor ao nosso redor, mantendo-nos a salvo de influências negativas. Assim seja. Que as bênçãos que invocam no condenante. Que as bênçãos que invocam no condenante. Que as bênçãos que invocam no condenante. Obrigado.